Esse é o... Dei Gustavo Davi é... Dei Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um meota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Gó de sacanagem eu vou botando pra mamar Gó de sacanagem eu vou botando pra mamar Pou botando, pou botando, pou botando pra mamar Gó de sacanagem eu vou botando pra mamar De quanto faz a oposição Desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Gigi, Gigi que me deu papo Que a novinha todo gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente Eu vou te dar só empurradão De aquele subiu pra mente Eu vou te dar só empurradão De aquele subiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente Seu bojita só empurradão E aí o Gustavo da PS que comanda porra Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um meota ela pisca Se ela vê um maca ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Ó de sacanagem eu vou botando pra mamar Ó de sacanagem eu vou botando pra mamar Vou botando, vou botando, vou botando pra mamar Ó de sacanagem eu vou botando pra mamar De quanto faz a aparição Desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca DJ, DJ que me deu papo Que a novinha todo gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente eu vou te dar só empurradão